A teoria de Schwering, terceira parte, vamos abordar a teoria clássica de ondas transversais em uma corda tensionada, os valores esperados e operadores diferenciais e o princípio da incerteza de Heisenberg. Comecemos com a teoria clássica de ondas transversais em uma corda tensionada. Vamos considerar uma corda tensionada e este segmento da corda cumprimenta aproximadamente dx. Como a corda está bastante tensionada, o ângulo θ que a tangente da corda neste ponto x faz horizontal, vou chamar, é um ângulo muito pequeno, da mesma maneira em x mais dx vai ter um ângulo θ mais dθ, que é muito pequeno. Devido a isso, a corda está tensionada e esses ângulos serem muito pequenos, nós podemos usar esta aproximação, que seno θ é aproximadamente θ, que é aproximadamente θ e o cosθ é aproximadamente 1. dx é aproximadamente este comprimento do segmento t. E a tensão na corda é dada por t. Aqui na vertical nós colocamos a função da onda, a função de onda da corda, como a corda se deforma em relação às coordenadas x. Aqui em x nós podemos decompor a tensão t em duas componentes, uma na direção x e outra na direção y. Da geometria, nós tiramos que o rx é dado por esta expressão aqui, o rx eu estou pegando, o que é o rx? É o t cosseno deste θ aqui, negativo, e também o t, que está aqui em cima, cosseno de θ mais dθ, positivo. Então ficou isto aqui menos isto. E vamos usar estas aproximações aqui para chegar à conclusão que rx é t menos t, que é zero. E o ry? Bom, o ry vai ter esta componente aqui para cima, que vai ser t seno de θ mais dθ, menos a componente desta tensão aqui na esquerda para baixo, que é t seno de θ. Usando de novo esta aproximação, nós vamos chegar à conclusão que ry é t dθ. E vamos utilizar este resultado na segunda lei de Newton, para a partir daí nós acharmos a equação de movimento da corda. Bom, lembrando que a definição de tnθ é a derivada da função em relação a x naquele ponto x. Então, utilizando isto, nós podemos também lembrar que o θ é um ângulo pequeno, que é aproximadamente, de maneira que a tangente de θ é aproximadamente igual a θ. Então, daqui nós tiramos que dθ é essa derivada segunda de psi em relação a x. Então, ry, que é escrito desta maneira, usando agora dθ dado para a expressão, colocamos aqui e fica escrito desta forma. Por outro lado, da segunda lei de Newton, nós sabemos que a resultante das forças na direção y é dada pela massa daquele segmento de corda vezes a aceleração a y. Ou seja, se eu escrever, eu posso escrever esta massa como sendo a densidade linear da corda, ρ vezes dx, que é o comprimento aproximado da corda. Então, posso escrever ainda que a força na direção y é ρdx vezes a aceleração na direção y. Por outro lado, a aceleração na direção y nada mais é do que a derivada segunda da deformação da corda na direção y. Agora, nós podemos comparar esta equação, esta última equação, com a segunda equação aqui de cima. E fazendo essa comparação, nós tiramos que a derivada segunda de psi em relação a x é igual a ρt, a derivada segunda de psi em relação a t. Então, isto aqui é a equação da corda. Nós podemos dizer, é a equação da onda que se propaga na corda. E vamos agora resolver esta equação, usando aquela técnica de equações diferenciais, chamada separação de variáveis. Então, nós temos a equação clássica da onda na corda, escrita desta forma que está aqui. Bem, então vamos para a solução, para a corda fixa nas duas extremidades. A solução daquela equação vai depender muito, depende, essencialmente, das condições iniciais, e das condições de contorno. Então, nós vamos considerar que a corda está fixa nas duas extremidades. E a partir desta condição, que a corda está fixa nas duas extremidades, nós vamos determinar as suas equações. Bem, aqui nós estamos considerando o eixo do x, coincidindo com o eixo da corda. E na vertical, esse psi representa a deformação vertical que a corda vai sofrer. O a é a distância entre as duas extremidades, que estão fixas, de maneira que nós colocamos o sistema de referência no centro da corda. À esquerda, é a menos a sobre 2, e à direita, o ponto onde a corda está fixa, é a sobre 2. Bom, e vamos resolver esta equação, conhecida como a equação clássica da onda na corda. O comprimento da corda é a, a tensão é t, e as condições de contorno. Quando o psi for zero, quando o psi é zero, para qualquer tempo, é neste ponto aqui. Em x menos a sobre 2, ou x igual a mais a sobre 2. Então, nesses dois pontos, para qualquer tempo, a corda tem sua coordenada zero. Sua função, a função da corda, neste ponto, mais ou menos a sobre 2, será sempre zero para qualquer t. Então, essa é a nossa condição de contorno para a corda fixa nas duas extremidades, e com ela, nós vamos resolver esta equação diferencial clássica da onda na corda. Bem, então para isso, nós vamos usar o método da separação das variáveis, e vamos escrever a função da corda como sendo um produto de duas funções. Uma que depende só de x, e a outra função que depende só de t. E essa função nós vamos introduzir na equação clássica da corda. Desta equação clássica da corda. E de maneira que vai ficar a derivada segunda deste produto, estou substituindo este produto no lugar de psi, que é igual, vou subir t, a derivada segunda em t deste produto. Observe que aqui, a derivada em x atua só na função de x, e a derivada em t atua só na função de t. De maneira que nós podemos escrever assim, tirar a função de t aqui de dentro, colocar aqui para fora, para a esquerda, e escrever o lado esquerdo desta forma, e o lado direito fazer a mesma coisa, tiramos o x daqui da derivada, colocamos para fora e escrevemos desta maneira. Agora, dividindo tudo pelo este produto, phi de x vezes psi de t, obtemos a seguinte equação. Então vejam, deste lado esquerdo ficou uma expressão que depende só de x, e do lado direito ficou uma expressão que depende só de t. Então, a isso nós chamamos de separação de variáveis. Do lado esquerdo temos uma variável, somente uma, do lado direito temos a outra variável, somente esta outra variável. Muito bem, toda esta situação, que nós temos do lado esquerdo, uma expressão diferencial de uma única variável, e do lado direito, uma expressão diferencial para outra variável, isso aqui é possível acontecer sempre para qualquer x e para qualquer t, somente se este lado esquerdo for constante, e o lado direito constante, de maneira que o lado esquerdo e o lado direito sejam iguais à mesma constante. Então nós vamos escrever assim, a única maneira disso aqui ser sempre verdadeiro para qualquer t e para qualquer x, é se isto aqui foi igual a isso e foi igual à mesma constante. Nós estamos chamando esta constante de menos k², menos k², por que este menos aqui? Para facilitar o nosso cálculo. Qualquer força constante que colocássemos aqui, o resultado seria o mesmo, daria o mesmo. Mas nós estamos querendo que este lado esquerdo seja sempre um número negativo, por isso colocamos k² e o menos aqui, para ficar sempre um número negativo. Bom, então desta equação nós chegamos a estas duas aqui, que este lado esquerdo seja igual a isso, e o lado direito também seja igual a isso. Se fizermos isso para cada termo deste, nós vamos ter o seguinte, isto aqui sendo igual a menos k², depois nós passamos o pc para o lado direito, e trazemos tudo para o lado esquerdo, fica escrito desta forma. Esta segunda, a mesma coisa, nós podemos passar o fi para o lado direito, depois trazer tudo para o lado esquerdo, e escrever desta forma que está aqui. Então, encontramos duas equações diferenciais independentes, uma da outra, separadas, uma da outra, daí veio o nome, mais uma vez, da tecla de separação das variáveis. Então, nós temos aqui uma equação, e aqui temos outra equação, e podemos resolvê-la separadamente. Depois que nós obtivermos o valor de pc de x e o valor de fi de t, nós juntamos de novo, escrevemos que a função pc, aqui maiúsculo, é igual ao produto destas duas soluções, esta função vezes esta daqui. Então, nós resolvemos primeiro separadamente cada uma das duas, e depois fazemos o produto das duas, das duas soluções. Então, vamos para a solução desta equação aqui. Bom, esta equação, ela é idêntica à equação de Schwerig, quando o potencial é zero. Por isso nosso interesse nela. Por isso nosso interesse em estudá-la, porque ela corresponde à equação de Schwerig, quando o potencial é zero. E é uma equação que nós sabemos, nós conhecemos a solução dela. A solução, nós vimos lá, em física 2, é desse tipo. Tem solução seno, e tem solução cosseno aqui, ou, de uma forma geral, será uma combinação linear das duas soluções, onde o A e o B são constantes a serem determinadas. Então, vamos para a condição de contorno. Para qualquer tempo T, nós vimos que a função da corda nas extremidades, ela é sempre zero. Por quê? Porque nas extremidades a corda está fixa. Então, nós temos essa condição aqui. Para qualquer T. De maneira, se isto aqui é zero para qualquer T, como nós estamos definindo que PC maiúsculo é igual a PC minúsculo vezes o Φ de T, isso aqui tem que ser zero. Como isso aqui tem que valer para qualquer T, para qualquer T, a única maneira é se este lado aqui, o esquerdo, seja sempre zero. Então, nós concluímos que dessa condição de contorno da função de onda total, o PC de mais ou menos a sobre 2 tem que ser zero. Então, vamos usar essa condição aqui nesta função do PC de x. Bem, a função de PC de x está aqui repetida, repetir aqui, e vamos usar essa condição de contorno. Então, eu vou colocar aqui no lugar de x a sobre 2 ou então menos a sobre 2. Se eu colocar a sobre 2 eu tenho essa primeira equação. se eu colocar menos a sobre 2 eu tenho essa segunda equação. Então, nós temos aqui duas equações de onde nós podemos tirar quem é o B e quem é o K. Lembre que nós não sabemos nem quem é B nem quem é esse K maiúsculo. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Se eu subtrair uma da outra eu obtenho isso. Subtraindo uma da outra eu obtenho que A seno desse argumento é zero. E se eu somar uma com a outra eu chego a essa conclusão que B cosseno desse argumento é zero. Então, nós temos aqui as duas soluções. No caso, por exemplo, se o A for zero nós vamos utilizar essa daqui. Se o A for zero vai desaparecer tudo vai sobrar só essa solução considerando que o B é diferente de zero. Então, nós teremos que cosseno de K sobre 2 é zero. É o que está aqui. E isso implica que esse argumento K vezes A sobre 2 tem que ser um número inteiro multiplicado por pi sobre 2 sempre. Onde N é um número ímpar 1, 3, 5. Se nós fizermos uma outra opção digamos um caso em que B for zero a solução se reduz a isto daqui a seno disto aqui. Considerando que o B seja zero e o A difere de zero. Então, nós teremos essa solução. Então, daqui tiramos que seno de K A sobre 2 é zero. Daqui tiramos que esse argumento deve ser da forma N pi sobre 2 com N o número par. Então, com isso nós temos duas soluções para cá. Ou usamos essa daqui ou usamos essa daqui. Muito bem. Assim, o PcN de X fica escrito desta forma quando o N é ímpar ou desta forma quando o N é par. E ele passa a ter uma representação como essa aqui. Por exemplo, quando o N é igual a 1 nós temos esta função aqui. Ela começa aqui numa extremidade e termina na outra extremidade sem cortar a linha pontilhada. quando o N é igual a 2 nós temos esta solução azul que vem da segunda equação. Tem a solução azul que passa pela linha pontilhada bem no centro. Este centro aqui nós chamamos de nó. Então, a solução tem um nó. Este nó qualquer que seja o tempo qualquer que seja o tempo este nó vai sempre existir. Então, neste ponto a corda estará sempre em repouso. Ela nem sobe nem décimo. Por isso, nós chamamos de um nó. Quando o N for igual a 3 nós voltamos para a equação de cima o N igual a 3 então a função passa a ser esta verde. Então, observe que a corda corta a linha pontilhada aqui duas vezes. Corta aqui e corta aqui neste ponto. Então, nós temos dois nós. Então, observe o seguinte quando o N é igual a 2 tem um nó quando o N é igual a 3 tem dois nós. Então, significa que o número de nós é N menos 1. Se o N aqui for 10 então nós vamos ter 9 nós. Se o N for 11 então nós vamos ter 10 nós. Então, a quantidade de vezes que a corda corta a linha horizontal é N menos 1. então a frequência com que a corda está vibrando evidentemente ela vai depender desse N. Por exemplo, aqui N é igual a 1 nós temos um comprimento de onda. Essa onda aí nós podemos imaginar que ela continua até esse ponto aqui, por exemplo. Então, isso aqui nós temos a metade do comprimento de onda. Então, o comprimento de onda da corda nessa situação seria a metade dessa distância A. Essa linha azul nós observamos que a corda ela tem um ciclo completo. Ela sai daqui desse ponto desce sobe e volta para o mesmo ponto onde o Psi é zero. Então, aqui nós podemos dizer que o comprimento de onda da corda nessa situação é o próprio comprimento da corda que é o A. e assim sucessivamente. Então, ora, se o comprimento de onda depende desse número N, então a frequência também depende desse número N. A frequência com que a corda vibra depende desse número N que está aqui. Quanto maior o valor de N, menor vai ser o comprimento de onda e maior vai ser a frequência. Então, esse exemplo que eu estou mostrando aqui nós vamos guardar para mais tarde quando nós estudarmos a equação de Schroding de um posto de potencial infinito nós vamos observar que as soluções são iguais possuem a mesma solução a equação da corda esticada entre dois pontos e presa nas extremidades e a equação de Schroding para um posto de potencial infinito. Bem, a solução para o tempo nós fizemos a solução em relação a coordenada espacial agora a solução para a coordenada temporal sai dessa equação aqui. Inalogamente a solução anterior nós podemos escrever que é dado por isso um alfa seno disso aqui mais beta cosseno disso aqui. Bem, escolhendo esse alfa como seno zero nós podemos sempre fazer isso de maneira que a 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 isto por essa expressão aqui a função de uma corda fica desta forma dependendo do n vai ser φ igual a igual a φ vezes φ então a função da corda que depende das variáveis a posição e o tempo é dada por esse produto aqui uma parte temporal e uma parte espacial para cada número n inteiro esse n pode ser 1 2 3 etc e para cada solução de cada n nós temos esse produto aqui uma parte que depende só do tempo e uma parte que depende só da posição de maneira que nós podemos escrever essa função como sendo essa constante cosseno desse argumento vezes a parte espacial então aqui nós temos uma parte temporal que é aquele cosseno que vimos antes e aqui a parte espacial onde esse Φ n é dado por isso n 1 3 5 etc ou dado desta forma e esse n que aparece aqui nada mais é foi tirado daquele argumento foi tirado desse argumento aqui desse argumento então esse n que aparece aqui é a frequência com que a corda está vibrando que é dado por isso ou ainda escrevendo o k em função do n etc pode ser escrito desta maneira que está aqui onde o pi cancelou com o valor de k esse pi cancelou quando substituímos o valor de k aqui quem é o k o k é dado por essa expressão que está aqui então o pi esse pi cancelou com o pi lá da frequência e ficou escrito desta forma de maneira que uma solução geral para a função da corda a função clássica da corda a solução geral é a combinação de todas as soluções particulares para todos os n como nós podemos ter um número infinito de modos de vibração que é esse n então nós dizemos que a solução geral da corda em relação às coordenadas espaciais a coordenada espacial e a coordenada temporal é dado por esse somatório de 1 até infinito o n variando de 1 até infinito a n que é uma constante cosseno desse argumento vezes a função a parte da função de onda espacial então essa é a solução geral da corda nós vamos ver quando resolvemos aplicarmos a equação de Schwerig para um potencial no poço finito que a solução também tem esta forma aqui são equivalentes matematicamente equivalentes então vamos aos valores esperados e operadores diferenciais bom nós vimos que a probabilidade de encontrar partícula em x entre x e x mais dx é dado por isso aqui px de t vezes dx vezes isso onde o px de t é a densidade de probabilidade e esse produto aqui é representado por esse produto px estrela vezes px quando nós multiplicamos a densidade de probabilidade vezes dx nós temos então a probabilidade da partícula se encontrar entre o ponto x e o ponto x mais dx então nós vamos calcular os valores esperados levando em consideração esta probabilidade de eles ocorrerem então nós definimos por exemplo que o valor esperado da coordenada x de uma partícula é dado por isto aqui x barra integral em todo o espaço de x vezes a probabilidade de encontrarmos esse x ou de outra forma como esse px dx px dx é dado por esta expressão aqui vamos colocar esta expressão aqui dentro integrando e escrever que x barra é dado por esta expressão aqui você observe que eu coloquei o x entre os dois entre o px estrela e o px então sempre que nós usarmos calcularmos o valor esperado nós colocamos essa grandeza que queremos calcular o valor esperado dela exatamente entre as duas funções entre o estrela o px estrela e o px a razão nós vamos ver naturalmente mais tarde mas o que aparece aqui neste caso em particular é um escalar um número escalar que nós podemos colocar em qualquer lugar mas muitas das vezes ou a maioria das vezes o que vai aparecer aqui é um operador então nós não podemos colocar esse operador em qualquer lugar e o que ocorre é que esse operador ele vai aparecer naturalmente sempre entre o px estrela e o px então como os operadores vão aparecer aqui no centro entre as duas funções o px estrela e o px vamos colocar também os escalares aqui no centro para uniformizar a anotação podemos fazer o mesmo para o valor esperado de x ao quadrado simplesmente colocamos aqui do lado esquerdo a função de onda px estrela do lado direito a px e no centro entre as duas o valor da grandeza que nós estamos calculando o valor esperado mas pode ser também uma função qualquer por exemplo uma função f de x nós queremos saber qual o valor esperado desta função f de x então da mesma forma colocamos a função f de x entre as duas funções de onda o px estrela e o px e fazemos a integração essa integração vai nos dar o valor esperado desta função então sempre colocaremos o valor da grandeza que queremos determinar o valor esperado entre as duas funções o px estrela e o px se for um operador o procedimento é o mesmo colocamos ele aqui ele vai operar onde? vai operar na função do lado direito ele opera na função do lado direito esse resultado desta operação do operador aplicado na função do lado direito é que nós multiplicamos por isto aqui e fazemos a integração então por exemplo o valor esperado no momento p é escrito desta forma que é do momento então o valor esperado no momento p nós colocamos o p aqui entre o px estrela e o px pelo princípio da incerteza nós não podemos determinar precisamente no mesmo tempo os valores de p e x então nós temos que buscar uma saída para tratar esta integral de forma adequada porque vejam aqui eu tenho um x que está bem definido estou fazendo a integral em x que é uma variável bem definida e aqui nós temos o p que classicamente ele é bem definido então classicamente nós podemos determinar simultaneamente o x e o p então classicamente eu posso fazer essa integral não tem problema nenhum mas do ponto de vista quântico adiantando lá do princípio de incerteza de Heisenberg nós não podemos medir simultaneamente com precisão o valor de p e o valor de x portanto essa integral nós não podemos fazer simplesmente colocando o valor do momento por exemplo o momento é mv ao quadrado sobre 2 etc nós não podemos colocar diretamente aqui porque quanticamente nós não podemos ter a medida de p e de x com precisão adequada simultaneamente então ver qual é a saída para tirar o valor esperado de p uma vez que nós não temos como obter simultaneamente com precisão o x e o p bem então toma o caso de uma função de onde uma partícula livre que é escrito dessa forma partícula livre vamos pegar aqui a partícula livre e a derivada da partícula livre em relação a x é dada por isso aqui derivo o k desce o i o i o k desce isso aqui de novo o que está aqui nada mais é do que o pc pego então substituir isso pelo pc de volta então escrevemos dessa maneira muito bem como k é dado por p sobre h cortado então nós podemos dizer o seguinte que essa derivada essa derivada vai ser igual e o k quem é o k p sobre h cortado coloquei aqui p sobre h cortado p de x de t ou então podemos escrever o seguinte que p vezes isso aqui é h cortado v h cortado sobre i vezes isso aqui multiplico embaixo e em cima por ipa o i ficou em cima embaixo ficou menos 1 então ficou um sinal negativo aqui então nós podemos escrever que p vezes essa função é dada por isso aqui é dada pela derivada de pc então agora eu posso usar essa expressão lá na média lá na média na equação na média eu tenho p vezes o pc mas o p vezes o pc é isto menos i h derivada de pc então vamos colocar esse resultado lá com essa analogia com essa correspondência que o p o p que está aqui corresponde a isto aqui menos i h cortado derivada em relação a x então dessa expressão nós observamos que o p não é um escalar na mecânica quântica o p não é um número o p é um operador qual é o operador? esse operador diferencial aqui então quando nós usarmos na mecânica quântica o p nós substituímos por esta derivada menos i h cortado vezes esta derivada que está aqui de onde nós tiramos? tiramos aqui tiramos daqui da função de onda frana uma partícula livre nós derivamos essa partícula livre a função de onda da partícula livre chegamos a conclusão que a derivada dela em relação a x é isto aqui p sobre h ou seja chegamos a esta conclusão e daqui nós tiramos essa correspondência que o p corresponde o p na física clássica corresponde a menos i h cortados ddx na mecânica quântica na física clássica o p é um escalar na mecânica quântica o p é um operador esse operador diferencial multiplicado por esta constante aqui à esquerda muito bem então vamos encontrar uma relação semelhante entre e o operador ddt tomemos novamente a função de onda de uma partícula livre de novo e vamos agora derivar em relação a t quando nós derivamos em relação a t esse ω desce e vem aqui para fora então fica menos i h ω mas de novo isto que está aqui nada mais é do que a função p então menos i ω p de maneira como ω é e sobre h a frequência angular é e sobre h cortado que vem lá daquele do prank do efeito fotoletro do Einstein então nós escrevemos que esta derivada em t é dada por isto aqui menos i e sobre h cortado p ou ainda e e vezes o psi é igual isto que está aqui derivado em t vezes psi então aqui concluímos que a energia na mecânica K corresponde na mecânica quântica a esse operador diferencial em relação ao tempo essa constante vezes o operador diferencial em relação ao tempo então nós achamos duas relações né há duas correspondências uma é que o momento é proporcional na mecânica quântica o momento é proporcional ao operador derivado em relação a coordenada espacial e a energia é proporcional a derivada né ao operador derivada em relação a variável temporal em relação ao t escrevemos temos essas duas relações importantes da mecânica quântica embora essas relações tenham sido obtidas para partículas livres elas são de natureza geral elas servem para qualquer situação então consideremos essa energia total é aqui nós temos aqui P ao quadrado sobre 2M mais energia potencial é igual a energia total isso aqui o que é é a equação clássica da energia energia total é a energia cinética mais a energia potencial vamos ver o que vai acontecer quando nós substituirmos a partir daqui dessa equação clássica nós substituímos o P pelo seu correspondente em mecânica quântica o P é aquele operador derivado em relação a X e o E é aquele operador derivado em relação a T estamos a usar o P nós vamos substituir por isto aqui e o E nós vamos substituir por isto aqui então nós vamos ter P ao quadrado sobre 2M o 2M está aqui do lado de fora e o P ao quadrado que é isto que está aqui está dentro do parênteses mais VX vezes o E igual a E o que é o E a energia E é dada por este operador então coloquei o operador aqui agora o operador tem que operar em alguma coisa isto aqui é um operador isto aqui é outro operador ele tem que atuar em alguma coisa este aqui por exemplo vai atuar duas vezes que é o quadrado então ele atua duas vezes este aqui vai atuar só uma vez então vamos fazer o seguinte vamos pegar agora esta equação que é uma equação de operadores e aplicar em uma função esta equação aqui eu tirei daqui aqui nós aplicamos duas vezes quando aplica duas vezes isto aqui eleva ao quadrado isto aqui é um número eleva ao quadrado então ficou menos H cortado ao quadrado sobre 2M isto aqui é um operador nós aplicamos duas vezes então ficou a derivada segunda em relação a X aqui é o escalar que é o potencial e deste lado ficou o operador temporal derivada temporal bem então vamos aplicar este operador nesta função aqui dos dois lados pegar este cara aqui do lado esquerdo eu aplico do lado esquerdo e do lado direito eu aplico do lado direito digamos assim quando eu faço isto nós vamos ter simplesmente esta equação ora esta equação aqui o que é é a equação de Schweringer então a partir da energia clássica da partícula que é dada pela energia cinética mais a energia potencial e fazendo utilizando esta correspondência que o momento na energia clássica corresponde ao operador diferencial em relação a coordena da X na mecânica quântica e que a energia total na mecânica clássica corresponde a a derivada em relação ao tempo na mecânica quântica nós chegamos a essa equação de Schweringer quer dizer se nós postularmos se nós postularmos que o momento é aquela derivada em relação a X e que a energia é aquela derivada em relação a T se nós postularmos isso e usarmos a energia de uma partícula da física clássica que é a energia cinética mais a potencial nós chegamos também a equação de Schweringer a equação de Schweringer levando em conta tanto as coordenadas espaciais como a coordenada temporal portanto postular essas relações se eu postular que P é dado por isso o P na física clássica corresponde a isto aqui na mecânica quântica e a energia na física clássica corresponde a isto aqui na mecânica quântica equivale a postular essa equação de Schweringer a partir da equação da energia total da física clássica muito bom portanto voltando a este cálculo valor esperado vamos voltar lá para o nosso cálculo do valor esperado do momento então nós vamos utilizar essa expressão lá no cálculo do valor esperado do momento então voltando para cá o valor esperado do momento é dado por essa integral Pc estrela P vezes Pc fazemos isso agora coloco esse operador aqui dentro classicamente isso aqui é um escalar mas do ponto de vista quântico isso aqui é esse operador então nós vamos colocar esse operador aqui dentro então ficou então que o média o valor esperado é igual a essa integral Pc estrela vezes esse operador aplicado em Pc então esta é a forma de nós tirarmos a média o valor esperado do momento na mecânica quântica então o momento o valor esperado do momento na mecânica quântica é dado esse menos IH eu coloco para fora da integral fica integral de menos infinito infinito vezes o conjugado a função de onda multiplicado o conjugado a função de onda multiplicado pela derivada em relação a coordenada espacial da função de onda então então essa é a maneira de nós determinarmos o valor o valor esperado do momento em mecânica quântica nós colocamos inicialmente esse o P entre as duas entre as duas de forma pessoal nós tomamos essa decisão de colocar entre as duas de fato nós temos que colocar entre o Psi e o Psi porque o P é um operador ele tem que atuar em alguém ele atua no Psi muito bem embora nós temos colocado aqui de forma fenomenológica digamos assim mas de fato quando nós fazemos uma dedução mais rigorosa do valor esperado do momento esse operador vai aparecer naturalmente nesta posição que está aqui nesta posição que está aqui então lá em mecânica quântica nós vamos rever essa questão e quando calcularmos o valor esperado de P esse operador naturalmente vai aparecer entre as duas funções o conjugado de Psi e o próprio Psi aqui nós colocamos adoc de forma adoc mas lá em mecânica quântica 1 nós vamos ver vamos colocar esse operador vai aparecer aqui entre as duas funções de forma natural automática muito bem então sempre que nós tivermos uma função de onda e queremos calcular o valor esperado do momento nós utilizamos esta expressão aqui colocamos no lugar do P nós colocamos menos IH e a derivada da função em relação a X muito bem nós podemos fazer o mesmo procedimento para a energia para fazer o valor esperado então o valor esperado da energia é dado por essa expressão clássica Psi E vezes Psi só que o E na mecânica quântica não é um escalar o E é este operador que está aqui IH cortado derivado em relação a T então se nós queremos calcular isto aqui o valor esperado nós utilizamos esta expressão nesse caso de cima é um escalar é o caso clássico e o de baixo é um operador que é o caso quântico de maneira que o valor esperado da energia é dado por essa expressão aqui Psi estrela vezes a derivada em relação a T da função de onda Psi muito bem então na mecânica clássica o E seria um escalar mas na mecânica quântica o E é representado pela essa derivada temporal aqui da função de onda muito bem agora vamos supor que nós temos infinitas soluções da equação de Schwerg representada por Psi de N o N varia de 1 a infinito então a solução geral para a equação de onda seria o que? a soma de todas as a soma da combinação linear de todas as funções de onda nós já vimos que as funções de onda elas são independentes linearmente independentes então se nós temos um número infinito de funções de onda a função de onda geral seria uma combinação linear de todas essas soluções N aqui então nós vamos dizer que a solução geral é o somatório de N igual a 1 infinito de A N uma constante vezes a função N que depende da posição e do tempo a parte temporal nós conhecemos a parte temporal nós conhecemos que é dada por essa expressão aqui a exponencial de menos I é N T sobre H cortado onde o N é a energia correspondente a esta função de onda N multiplicado pela função de onda dependente apenas da posição então a solução geral da equação de Schroding é dada por esse somatório aqui com a contribuição de todas as soluções PcN de x então o valor esperado como nós determinamos o valor esperado vai ser IH cortado integral desta função o conjugado dela vezes a derivada da própria função muito bem o que nós vamos fazer agora vamos pegar o Pc que é dada por essa série colocar aqui no lugar à direita e o conjugado desse somatório colocar do lado esquerdo ora o conjugado desse somatório vai ser o que? vai ser o conjugado de A aqui essa exponencial nós trocamos menos I por mais I e aqui o conjugado de Pc de N x então colocando esse resultado aqui e o conjugado aqui temos essa expressão integral desse somatório onde o menos I ficou mais I o A ficou A estrela e o Pc ficou Pc estrela vezes esse somatório aqui do lado direito e nesse somatório da direita nós aplicamos essa derivada aqui quando nós fizemos a derivada desse somatório essa derivada atua só nessa exponencial e quando nós derivamos a exponencial em relação ao tempo o menos I é N sobre H cortado desceram estão aqui estão aqui muito bem então nós podemos tirar tudo que não dependa da coordenada x de dentro integrando colocando aqui para fora então nosso integral ficou apenas isso aqui a parte azul que é a parte que depende da coordenada x essa expressão nós conhecemos essa expressão esse resultado aqui nós conhecemos é zero se N for diferente de L porque essas funções são ortogonais então o produto escalar que é representado por essa integral azul é zero ou então é um se N for igual a L por que é um porque essas funções são normalizadas e na normal e funções normalizadas tem seu ponto escalar igual a 1 então em resumo nós temos que a energia média o valor esperado desculpa o valor esperado é dado por esse somatório aqui dessa integral que é zero ou um de maneira que para todo N diferente de L todo N todo todo L diferente de N todo L diferente de N esse somatório em L é zero com exceção quando L é igual a N que dá 1 quando L é igual a N que dá 1 então essa expressão é zero para todo L diferente de N e é 1 quando L é igual a N então sobrou apenas esse termo aqui do somatório então o valor esperado é dado por valor da energia de cada estado N multiplicado por esse fator aqui vezes essa exponencial ou seja como N menos N é zero esse N aqui veio desse fato que N é igual a L isso aqui é 1 esse termo todo a exponencial toda desaparece e fica apenas esse somatório aqui então aqui nós observamos o seguinte que o valor esperado é o somatório de todas as energias correspondente a cada uma das funções de onda desse N multiplicado por esse fator aqui AN estrela vezes AN esse fator está entrando aqui como se fosse um peso uma contribuição uma contribuição do estado N para o estado N para aquela energia total o valor esperado total então cada estado N corresponde para esse valor esperado com uma certa proporção e essa proporção com que ele está contribuindo para o valor total do valor esperado é dado por esse produto AN estrela vezes AN para isso aqui nós vamos retornar mais tarde para ver o melhor significado disso que nós estamos apresentando agora muito bem então vamos finalmente aqui ao princípio da incerteza de Heisenberg nós vimos nas aulas passadas que se nós temos combinação dessas duas funções de onda aqui e elas uma tem como argumento isso e o outro e a outra o argumento é o mesmo mas um pouquinho diferente porque aqui nós temos K e aqui é o K mais delta K aqui nós temos o Ni aqui vai ser Ni mais delta Ni uma pequena diferença mas quando nós usamos essas duas expressões e somamos aparece uma expressão como essa como essa aqui cuja representação é dada com esta figura onde aparece agora aqui um pacote um pacote que a gente chama um pacote de onda aquele mesmo pacote lá do debaugri então isso aqui é aproximadamente o tamanho da partícula digamos assim fazendo aquela correspondência debaugri seria o delta X e isso aqui seria 1 sobre delta K avaliação do número de ondas da análise Fourier nós podemos chegar a essa conclusão que delta X vezes isto aqui vezes delta K é aproximadamente 1 sobre 2π então considerando uma onda piloto debaugri isso aqui é 1 sobre 2π o K é 1 sobre λ ora agora usando aqui usando o postulado debaugri 1 sobre λ é Px sobre H de maneira que o delta K vai ser delta Px sobre H bem agora eu ponho esse delta K aqui em cima eu ponho aqui em cima não é ficar delta X delta Px sobre H é isso ou delta Px delta X vezes delta Px H sobre 2π que é H cortado isso aqui é o que a gente conhece como princípio de incerteza de Heisenberg o que que ele está nos dizendo ele está nos dizendo que o produto da incerteza na posição que é esse delta X vezes o produto da incerteza do momento que é o delta Px ele é uma constante aproximadamente essa constante que é H barra constante de plano dividido por 2π então se nós diminuirmos aqui por exemplo o delta X diminuir o delta X significa o que? diminuir esse intervalo aqui e aumentar a precisão com que nós estamos medindo aquela posição então diminuindo aqui o delta X ou seja aumentando a precisão com que nós medimos a posição da partícula como esse produto aqui tem que ser constante em consequência disso o delta Px aumenta se o delta X diminui o delta Px tem que aumentar para manter constante esse valor então nós dizemos o que? se nós melhorarmos a precisão na posição da partícula ou seja diminuindo o delta X nós perdemos na precisão da medida do momento por que? porque aumentou a imprecisão do momento aumentou o delta Px então é isso aqui nós chamamos de princípio de incerteza de Heisenberg o princípio de incerteza de Heisenberg é muito mais geral do que isto aqui nós estamos pegando este exemplo mas ele existe sempre quando nós temos duas grandezas que estão associadas a dois operadores que não comutam entre si então sempre que nós temos duas grandezas associadas a dois operadores que não comutam entre si eles vão nos dar naturalmente esta relação esta relação que nós conhecemos como princípio geral de incerteza de Heisenberg então mais no futuro em mecânica e a quante nós vamos fazer uma demonstração que tendo dois operadores A e B que não comutam entre si a esses operadores corresponde o princípio geral de incerteza de Heisenberg então nós teremos duas grandezas o delta A e o delta B correspondente ao operador A e ao operador B cujo produto entre elas vai ser da ordem de H sobre 2π H é a constante de Planck dividido por 2π isso nós vamos ver mais geral na mecânica quântica mas por enquanto ficamos com essa expressão que é a mais popular que o produto da incerteza da posição desde o produto da incerteza no momento é uma constante portanto nós não podemos medir simultaneamente a posição e o momento na primeira aula de mecânica quântica 1 nós vamos ver isso com clareza daqui mais um semestre bom então podemos escrever a mesma maneira que nós fizemos para o delta X e delta P X nós podemos escrever para a energia e o tempo delta E vezes delta P é igual aproximadamente igual a H cortado ou seja se nós medimos com precisão a energia nós não conseguimos medir com precisão o tempo ou se nós medimos com precisão o tempo nós perdemos a precisão na energia por quê? porque o produto dessas duas precisões delta E e delta P tem que dar uma constante se diminuir o delta E aumenta o delta T se aumentar o delta E diminui o delta T então sempre vai haver essa relação de imprecisão entre a certeza de medir a energia e a certeza de medir o tempo e com isso nós encerramos a terceira parte da teoria de Schrodinger que a gente a terceira parte da teoria que a gente está a terceira parte da teoria e a certeza a terceira parte Obrigado.